Música 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 olat pulat kiya ou pher mei nhanh dhkka rakh dhya halki anach phe masala dhalne ke baad ya wala masala ta joh mei nhanh piz paske alag kar lia ta yani haldi, lal, mirj, dhaniya sabit mirj bhi dhal dhi thi kalim mirj bhi joh kuch thha alnam-gallam masala woh sab mei nha gah joh bennega woh dhekha jayega to pher uske baad thudhi si orkutti mirj bhi dhal dhi thi kimojhe lal da ta que thudhi si lalika mh hai toh usko ucchi tarah mix kar lia tha mix karke pani abhi takh khushk nahi hoa tha mainnega bas ab pani jitna bhi hai woh rhenne dhu aur usko hi tez anach phe mainne chadha dhiya tha aur itni tez anach ho ghi thi ki main bhuul gai toh mainne dhekha ki thudhi si lagi bhi thi toh ab lagi thi toh pher mainne eske baad patiira change kiya patiira change kar liya dunque allah kalah shukar bachat ho ghi aur phir uske baad mei nhanhi manai pher uske baad mainne yoghurt bhi dhala yaani dahi bhi ڈala tha dahi ڈalne ke baad bhuun liya aur bhuunne ke baad yeh shakal a gai thi joh apke saamde ta aur phir hara dhaniya harimatche se ghanish kar li aur yeh eek roughly si eek chicken karayi ta yaar aur phir as usual itne saada bertan jamaah ho gaye thi aur mujhe ap lho ko pata hai ka joh pehli bhi khawadine aga meira vlog dhekhti hoongi toh in ko pata ho ga kis may sath hi sath bertan bhi dhuti rheti ho toh mei abul to baad subha meidh hati hai voh bertan dhuti hai lekin meiri kooshis yeh rheti hai ke jib-jib mein kitchen mei jahun khana pakaane toh kitchen saaf sathra raha lekin ab bachyong jayse chhutiyan start ho gahi hai toh bachy apni mazhi ke malik hain ke woh aate kitchen mei kuchh na kuchh banaate rheti aur kitchen eisai pheelta rheti toh mahen kha ke jel se jel khaana toh bese eek site phe ban gaya ta yani halki anj phe rakhkha wada dham ke liye aur dhuti taraf jil dhuti bertan dhut rheti mujhe yakin kere mujhe bho zahat zahat sukoon milta jib kitchen bhi aapka clear saaf sutra ho ta toh bho zahat sukoon rheti jib ke subha maid aati hy yin kere yin kere 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 bertan dhuk ke soti yin 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 wole sham ke bertan tiyo tiyo ma aap mo aap logan kere 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 yakin kere me bach kere my kere 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 muito gostoso, mas eu não me lembro do que eu gosto de fazer uma dieta daquina, mas eu esqueço de fazer uma dieta mais daquina que eu não me lembro do que eu não me lembro, mas eu acho que eu gosto de fazer uma dieta mais grande que eu vou fazer uma dieta e eu como eu meio delícia de cara a sayildo, pois aí às vezes non tia gente, não tia gente, mas não tia gente, pra lá a gente, não tia gente querendo nada com esse tipo. Então sempre pensei tudo a coisa que eu fiz com essa torta que ela misturem, então ela foi facilitar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto